Agora, sua voz terá a vez. Coloque a boca no trombone e faça valer os seus direitos. Comigo e você, o Voz da Comunidade. Aguarde, dias melhores virão. Há seis anos, a Paróquia Imaculada Conceição, sediada no Jacintinho, reverencia uma das santas de Deus, que segundo os católicos, é reconhecida como a rainha de todos os santos. Carlos Eugênio, conta pra gente. Desde que foi inaugurada, há seis anos, a Paróquia Imaculada Conceição, sediada no Jacintinho, reverencia uma das santas de Deus, que para os católicos é a rainha de todos os santos. Até o dia 8 de dezembro, todas as noites, jovens, crianças e adultos, além de homenagear sua padroeira, podem também desfrutar de atrações montadas em uma quimóssia, no pátio da igreja, onde se encontra barracas de pesca, comidas típicas e um bom papo com amigos. Todas essas maravilhas de comida são doadas pela comunidade. Aí pega uma ficha lá no final, que é um real, e telecia de todos os católicos que tem aqui. Com essa evangelização, que é com o louvor de Deus e com ministros de música, para anunciar essa palavra de Deus através da música. Bruno, o que significa EJC? EJC, na verdade, é um movimento, é um encontro de jovens com Cristo. É um movimento, não é um grupo, que visa engajar o jovem em alguma pastoral, no trabalho pastoral, dentro da paróquia, dentro da igreja. Esse é o fundamento maior do EJC. As ações é resgatar os jovens que estão afastados da igreja, para trazer, para formar grupos como Coral. Os alarmes podem ser pela manhã, pela tarde, todos vêm para o grupo, que é ótimo. O padre Rogério demonstrou satisfação em ter alcançado o seu objetivo. Graças a Deus, nós somos abençoados com a presença da TV Alagoas, que todos os anos está presente conosco aqui na festa, sempre fazendo a cobertura da festa, sempre nos apoiando. E é essa parceria que a gente agradece. A TV Alagoas, assim, nos ajudando a divulgar a paróquia e levar também a mensagem do Evangelho para as pessoas. Eu vou convidar as pessoas para participar. Até o dia 8, dia 8 vai ter a procissão. Dia 8, a procissão, às 4 horas da tarde, saindo aqui da Igreja Matriz, e ao retornar, às 18 horas, a Santa Missa Solene, encerrando assim a festa da Padreira. Estão todos convidados, o pessoal do Jaceti e toda a comunidade católica? Todas as pessoas do Jaceti, todas as famílias católicas de Maceió, todas aquelas pessoas de boa vontade, que queiram, podem vir para cá às noites, celebrar conosco. Depois da missa, nós temos o louvor, temos as barracas com comidas, e aqui um ambiente familiar para todas as pessoas. Que bom que Deus abençoe a todos vocês. Uma voz terá a vez. Coloque a boca no trombone e faça valer os seus direitos. Comigo e você, o Voz da Comunidade. Aguarde, dias melhores virão.